Conhecido em Santa Cecília como o famoso rei dela Conhecido na Luzia como o famoso rei dela Se o moleque te pegar ele machuca sua checa Se o moleque te pegar ele machuca sua checa Machuca, machuca ela, machuca, machuca ela Ela quer o 2M porque é mídia na favela Ela quer o 2M porque é mídia na favela Ela quer o 2M porque é mídia na favela Aqui em Santa Cecília não machuca sua checa Foi aqui na Luzia não machuca sua checa Nós empurra, 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 empurra na checa Soca, 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 soca na checa Soca, soca, checa, soca, checa, soca, checa Conhecido em Santa Cecília como o famoso rei dela Conhecido na Luzia como o famoso rei dela Se o moleque te pegar ele machuca sua checa Se o moleque te pegar ele machuca sua checa Machuca, machuca ela, machuca, machuca ela Ela quer o 2M porque é mídia na favela Ela quer o 2M porque é mídia na favela Ela quer o 2M porque é mídia na favela Aqui em Santa Cecília não machuca sua checa Foi aqui na Luzia não machuca sua checa Nós empurra, 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 empurra na checa Soca, 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 soca na checa Doca, 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 doca Tem garotinho